Paulo Henrique A voz que emociona Com aquela calcinha de rente Peço desculpa mais O tempo me cobra mais Se que não é desculpa mais Uma vez cê tava lá pra mim E não tava pra você Ontem à noite mesmo vacilei Mas deixa eu te pedir em casamento Te levar comigo pro Caribe Em cima de um tapete Vejando conversa Pra mim o tempo já passou faz tempo Pra você ficar talvez não vá de sentimento Talvez tenha que te mostrar Que eu vivo num momento Onde todas as coisas me querem Com 100% de atenção Mas a porcentagem não bate Não pensa em ter vaza Fumar um cigarro de chamate Deixa a vida de lado Vem sentir pro cheque mate Mas se você quiser A gente declara o empate Mesmo que o sol nascer ao contrário Ainda volta no mesmo lugar E você se quiser Pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores e te leva Pra jantar no mar Vários dias seguintes O mundo vai me pedir pra voltar Eu também sei que minha vida Última vez tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava Que a gente se embolava Quando o sol se perdia com a noite Até se encontrar com o sol Vai Tão longe que você nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular Vai Tão longe que você nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez Talvez a gente se encontre do outro lado do meu celular Cê me liga no FaceTime Que não tenho time da vida real Cê me fala que tudo que eu quero escrever Poesia e escuta marachá Mas tô longe de casa Trapando meu sonho como delinquente Escrevendo dez horas por dia Dez folhas por hora Tudo que vivi na minha mente Sei lá Talvez a gente não era pra ser Um mundo vivo tentando me fazer te esquecer O mundo dá volta Tanta volta que eu sempre encontro com você Se tem onde vem tanta coincidência Talvez seja o fato da minha vida não ter coerência Cê nunca ligou pra minha aparência É que nós tem mais química Mais que nas aulas de ciência Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se fosse me pedir Não sei se vou poder te dar Mas te dou calor do sol Força das ondas do mar Se não for suficiente Cê pode vazar Mesmo que o sol nascer ao contrário Ainda vou E se você quiser Pode vir pra me acompanhar Vou te dar flores e te leva Pra jantar no mar Mas no dia seguinte O mundo vai me pedir pra voltar Eu também sei que minha vida O último mês tem sido bem mais corrida Do que eu imaginava E a gente se embolava no sol Se perdia com a noite Até se reencontrava o sol Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Talvez a gente se encontre do outro lado Do meu celular Vai Vai Tão longe que cê nem possa lembrar Do meu canto e do meu lar Vai Ai Talvez a gente se encontre do outro lado Do meu celular Vem com PH Vem com PH A voz que emociona Eu preciso fugir Eu preciso fugir daqui Você sabe que fogo com gelo não combina Que por mais Que por mais que eu tentasse não ia dar certo Cê vicia mais que droga Mais que nicotina É por isso que eu não posso mais te ter por pé Que esse dia você decide ir embora Vou ficar sozinho nessa multidão Cê merece o mundo inteiro lá fora Não merece ficar presa na minha confusão A gente é Iggy Yang Big Bang Sanga Sang Um conto do Jorge Amado Que chegou ao fim Na madrugada a chuva cai A gente ouvindo os sons Agora eu termino a história ouvindo Tom Jobim Saudade Que me dói Mas eu cansei de me explicar Vou usar as minhas tortas Pra simplificar Eu sou regido pelo fogo Seu sonho que não acaba Não quero te dar sufoco Queria ser sua morada Mas você sabe que fogo com gelo não combina E por mais que eu tentasse não ia dar certo Você vicia mais que droga, mais que nicotina É por isso que eu não posso mais ter por pé Porque esse dia eu vou ser tese de ir embora Vou ficar sozinho nessa multidão Você merece o mundo inteiro lá fora Não merece ficar presa na minha confusão A gente é yin yang, big bang, sangue a sangue Um ponto do Jorge Amado que chegou ao fim Na madrugada a chuva cai, a gente é ouvindo o sangue Agora eu termino a história, o som do Tom Jobim Saudade, tai mais eu cansei de me explicar Vou usar as minhas tortas pra simplificar Saudade dói, mas eu cansei de me explicar Vou usar as minhas tortas pra simplificar Vem com P.H. A voz que emociona Às vezes quero saber como mandar você Se vai bem sem mim, tentar entender Querer não é poder, se puder não iria me contradizer Já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar e se você deixar Eu juro que E dessa vez Eu vou pensar Só em nós Que eu errei, prometo nunca mais errar E se você perdoar Nosso amor Nosso sonho pode ser realizado As vezes quero saber como mandar você Se vai bem sem mim, tentar entender Que querendo é poder, se puder não iria me contradizer Já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Quero te falar Quero te falar Se você perdoar Se você perdoar O nosso amor Nosso sonhos podem se realizar Vem com TH A voz que emociona E tá te atrevida Você manda e desmanda na minha vida Sem vergonha e tá bonita Quem me vence dando a mão Nem acredita que sou eu Esse golpe escultural que você tem é meu O sorriso na sua boca Quem botou fui eu Sorte do meu coração E azar de quem perdeu Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo O que passou, passou Não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Apaixonei, apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei, nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei, nunca mais eu voltei E tá te atrevida Você manda e desmanda na minha vida Sem vergonha e tá bonita Quem me vence dando a mão Nem acredita que sou eu Esse golpe escultural que você tem é meu O sorriso na sua boca Quem botou fui eu Sorte do meu coração E azar de quem perdeu Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo O que passou, passou Não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Você pode brindar essa conversa Eu vou te assumir pra todo mundo O que passou, passou Não me interessa A dama apaixonou o vagabundo Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei, nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei, nunca mais eu voltei Apaixonei, apaixonei de vez Apaixonei, nunca mais eu voltei Paulo Henrique A voz me emociona Deixa eu sozinho pra pensar Nada pode terminar Que nem deveria começar Eu também não tô legal Ela não merece tanto mal Vai devagar Sei que a gente não dá certo Mas ninguém escolhe Quem amar é acontecer Foi bem mais forte que você e eu E amor sem futuro da gente Mil passos pra trás Nem um pra frente Meu Deus, o que eu fiz da minha vida Ela é minha namora e sua amiga É amor sem futuro da gente É mil passos pra trás Nem um pra frente Tô me segurando pra não chorar Que é falta, mas que não devia amar Deixa eu sozinho pra pensar Acabou de terminar o que nem deveria começar Eu também não tô legal, ela não merece tanto mal, vai devagar Eu sei que a gente não dá certo, mas ninguém escolhe quem amar é acontecer Um bem mais forte que você e eu É amor sem futuro da gente Mil passos pra trás, venho pra frente Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Ela é minha namora e sua amiga É amor sem futuro da gente É mil passos pra trás, venho pra frente Tô me segurando pra não chorar Que é foda amar que não devia amar É amor sem futuro da gente É mil passos pra trás, venho pra frente Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Se ela é minha namora e sua amiga É amor sem futuro da gente É mil passos pra trás, venho pra frente Tô me segurando pra não chorar Que é foda amar que não devia amar Ah 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 Que é foda amar que não devia amar Ah 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 a ah 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 ah… Já fica em casa, mas mudou de plano Deve tá cansado do cotidiano Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama, convém, mas descende Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto 40 Fazendo mais barulho que tiro de então E nessa coca linda, cigarro de metal Mais uma vez, pra chegar em casa de madrugada Outra vez, mesma cena da semana passada O cheiro de álcool, como é que tá? A cama tá arrumada, mas vai dormir no sofá Sem chance pra viver pouco, um ref se for do louco Enfim, acho que a dona é inimiga do fim Já vi na quebra de boa, no toque, só no comando Já vi andar com os playboys, já vi locar com os malanques Será que foi recepção que fez ela virar da festa? Coração de aço é bem mais forte que de gesto Já nem pensa em dormir, vivi o presente Que é real, rotina é feita pra quem quer Epis de filme no final Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama, convém, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo, cigarro de metal Eu tô pra cá dancendo quase sem noção Esse perfume que agrada o maloqueiro Esse seu jeito, esse teu cheiro Essa maneira que cê joga esse cabelo Será que é sonho ou pesadelo? Tá gastando batom por aí Desse drive de boca em boca A brasa do cigarro queijo Bebida com gelo que deixa louco Essa cara de santa não engano Que não sei pra viver nesse vício Sábado à noite, balada cheia Fica em casa difícil Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama, convém, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Tá fazendo mais estrago que ponto quarenta Fazendo mais barulho que tiro de oitão E nessa boca lindo, cigarro de metal Eu tô pra cá dancendo quase sem noção Outro rap, outro back, outro beijo Outros lábios pra poder provar Uma cama, convém, mas desejo Outro mundo pra poder sonhar Outro mundo pra poder sonhar O que você pensa de mim Nada nem ninguém vai mudar Só não me confunda com outras pessoas Eu tô te falando isso numa boa O que você pensa de mim Para agora então te achar Essa era quando a nossa vibe é boa Você se transforma em outra pessoa O tempo é lógico e me fala Você beija com sabor de bala Todos os momentos são bonitos Mas confesso que alguns eu gostaria de esquecer A gente nem se conhecer Quero um tempo meu ser feliz E me fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Tanta localização pra estarmos aqui Parando e pensando juntos para refletir Eu não tô querendo me envolver com ninguém E você vem O que você pensa de mim Nada nem ninguém vai mudar Só não me confunda com outras pessoas Eu tô te falando isso numa boa O que você pensa de mim Para agora então te achar Essa era quando a nossa vibe é boa Você se transforma em outra pessoa O tempo é lógico e me fala Você beija com sabor de bala Todos os momentos são bonitos Mas confesso que alguns eu gostaria de esquecer A gente nem se conhecer Quero um tempo meu ser feliz E me fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Tanta localização pra estarmos aqui Parando e pensando juntos para refletir Eu não tô querendo me envolver com ninguém E você vem E você vem E você vem Quero um tempo meu ser feliz Você vem Me fazer bem Me fazer bem Eu pedi a Deus algum sinal pra prosseguir E você vem Tanta localização pra estarmos aqui Parando e pensando juntos para refletir Parando e pensando juntos para refletir Eu não tô querendo me envolver com ninguém Você vem Você vem Você vem Você vem Você vem O que você pensa de mim Você vem Vem com PH A voz que emociona Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertando Duvido que você vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais Eu não aguento mais Aquela fria nesse celular Só vê safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quero ouvir via cores aqui Aquela fria nesse celular Só vê safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quero ouvir via cores aqui Aqui Por que você não sai daí Vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto No meu abraço Apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais Aquela fria nesse celular Só vê safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quero ouvir via cores aqui Aquela fria nesse celular Só vê safado não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Quero ouvir via cores aqui Parque É... Palmo Henrique A voz que emociona Já te falei que a gente é ultraparado Que eu mordei e só você não tá ligado O mundo inteiro tá sabendo que eu tô sofrendo Eu mais você, morango e Nutella Eu mais você, é música pop Eu mais você, é sertanejo e pagode Eu mais você, é ostentação Eu mais você, como um casalzão Eu mais você, pro povo é muita informação Com você eu faço tudo, tudo menos de esquecer Juro que faço de tudo, tudo pra te convencer Eu viajo em você, sua linda Deixa logo eu te chamar de minha Eu viajo em você, sua linda Deixa logo eu te chamar de minha Já te falei que a gente é ultraparado Que eu mordei e só você não tá ligado O mundo inteiro tá sabendo que eu tô sofrendo Eu mais você, morango e Nutella Eu mais você, é música pop Eu mais você, é sertanejo e pagode Eu mais você, é ostentação Eu mais você, como um casalzão Eu mais você, pro povo é muita informação Eu mais você, eu faço tudo, tudo menos de esquecer Juro que faço de tudo, tudo pra te convencer Eu viajo em você, sua linda Eu viajo em você, sua linda Deixa logo eu te chamar de minha Eu viajo em você, sua linda Deixa logo eu te chamar Com você eu faço tudo, tudo menos de esquecer Juro que faço de tudo, tudo pra te convencer Eu viajo em você, sua linda Palmo Henrique A voz que emociona O jeito dela é o que me apavora Nunca entendo esse sentimento Fala que ama da boca pra fora Só porque eu escuto do peito pra dentro Se ela tá achando que me engana Bom, elas sabem que engana mesmo O pé da minha paixão sana Aceita muito menos que eu mereço Às vezes eu acordo me odiando Por me fazer sofrer e continuar amando Eu vivo e saindo a despedida Aí ela me beija e pega a minha vida Às vezes eu acordo me odiando Por me fazer sofrer e continuar amando Eu vivo e saindo a despedida Aí ela me beija e pega a minha vida O jeito dela é o que me apavora Nunca entendo esse sentimento Fala que ama da boca pra fora Só porque eu escuto do peito pra dentro Se ela tá achando que me engana Bom, elas sabem que engana mesmo O pé da minha paixão sana Aceita muito menos que eu mereço Às vezes eu acordo me odiando Por me fazer sofrer e continuar amando Eu vivo e saindo a despedida Aí ela me beija e pega a minha vida Às vezes eu acordo me odiando Por me fazer sofrer e continuar amando Eu vivo e saindo a despedida Aí ela me beija e pega a minha vida Às vezes eu acordo me odiando Por me fazer sofrer e continuar amando Eu vivo e saindo a despedida Aí ela me beija e pega a minha vida E pega a minha vida Palmo Henrique Olha eu aqui te ligando de novo Vem faz doze horas que a gente se viu Quem mandou você fazer gostoso Que só de lembrar me causa não arrepi Que é que você tem Que as outras não tem E me faz tão bem Também Te satisfazer é o meu papel Suas mãos pro chão a gente vai pro céu É que eu adoro te olhar Feliz filho do teto Meu corpo no meu corpo E deu em caixa certo Será pra mim ganhar Se tá de parabéns Você não fez amor Você fez um efêndio É que eu adoro te olhar Feliz filho do teto Seu corpo no meu corpo Deu em caixa certo Será pra mim ganhar Se tá de parabéns Você não fez amor Você fez um efêndio Uma efê Olha eu aqui te ligando de novo Nem faz doze horas que a gente se viu Quem mandou você fazer gostoso Quem mandou você fazer gostoso Que só de lembrar me causa não arrepi É que você tem Que as outras não tem Que me faz tão bem Também Diz a desfazer É o meu papel Sopas vão pro céu Sopas vão pro chão Mas amor Você fez um efêndio Um efêndio Um efêndio Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me tocam Mas me ferem Eu não tô feliz Você tá bem A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal Tudo fora do normal Numa merda a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu caí Eu não tô feliz Você tá bem A gente tá enganando quem? Tudo fora do normal Numa merda a gente pode ser tudo Tudo, 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 tudo Menos um casal Oh, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu caí Eu vou sofrer muito Eu vou sofrer mais Você machuca demais esse meu coração Depois vem chegando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas tuas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumpri todas as vezes que eu digo que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu não consigo entender essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas tuas mãos Queria poder dizer não e não te procurar Cumpri todas as vezes que eu digo que vou te deixar Você sempre arranja Você sempre arranja um jeitinho Me ganha, me faz um carinho Faz gostoso, gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concebeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais 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 Obrigado.